Oi pessoal! Iniciando mais um vídeo de compras de carnes agora para o nosso mês de agosto de 2023. Já quero agradecer aqui logo de início pela presença, pela companhia de vocês. Muito obrigado! Então vamos puxar a cadeira, se sentar porque agora vem um vídeo fresquinho e especial para você. Lembrando que esse Atacadista ele fica aqui em São Paulo, capital, na Avenida Jacupêssego. Acabamos de chegar aqui no Atacadista. Enquanto eu vou entrando aqui, quero pedir para vocês com muito amor, com muito carinho, se vocês me ajudam deixando seu joinha, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. Desde já agradeço, muito obrigado e que Jesus Cristo abençoe! Atacadista. Pessoal, vou iniciar aqui a nossa compra de carnes. Bom, eu já vou aqui nos rolinhos aqui, onde tem rolinhos de carne, de frango, tudo moído, tá? Também tem carne moída de suína, que eu gosto bastante. E eu vou pegar aqui de frango, eu vou levar, deixa eu ver aqui, três rolinhos desse, dois desse daqui. Acho que eu vou levar dois de cada, peraí. Dois desse. E dois de carne moída. Da Pamplona. Agora eu vou mostrar o precinho para vocês. Bom, a carne moída de frango, que eu estou levando aqui ao chuletão, está R$ 6,39. A carne suína moída, R$ 7,80. Todos esses pacotinhos são 500 gramas. Vindo para cá, a carne moída, essa daqui é de boi, tá? R$ 9,49. Gente, eu estava aqui escolhendo o bacon, achei esse bonitão aqui, ó, no valor de R$ 25,00. E quanto que deu aqui? R$ 25,80. Ó, vou levar esse pacote aqui, tá? Da Pamplona. E lembrando que o quilo está R$ 25,60. Eu vou levar a bisteca alegra, que o quilo dela está sendo R$ 12,59. Aí tem vários pacotinhos que eles fazem aqui, ó, já facilita, né? Aí eu sempre procuro ver se tem um para cada um em casa. Em casa nós somos em cinco, então, os cinco pedaços a mais, né? Então, aqui tem cinco, ó, vai sair no valor, vamos ver de quanto, R$ 11,21. Eu vou levar um desse. Esse aqui tem mais, ó, que cinco. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vou levar mais um pacote aqui. Vamos vendo aqui. Ó, esse aqui tem bastante pedaço. Tem um, dois, três, quatro. Tem cinco. Bem caprichado, ó. R$ 13,45. Ó, vou levar mais esse daqui. Então, três pacotes. A linguiça calabresa, gente, eu vou na Pamplona, sempre vou nela porque eu gosto. Em casa todo mundo gosta. É aquele feijão gordo gostoso que dá sabor no feijão. Então, eu me adaptei muito com ela. Me perguntaram, Carlinha, porque você não troca de vez em quando? Mas não adianta eu trocar por algo que vai sair pelo mesmo preço e a linguiça não ser boa. Então, eu já testei várias linguiças já que tem aqui no corredor. E a que eu mais achei bacana é a Pamplona, tá? E é R$ 41,90, 2,5 kg. A linguiça da lar tá saindo R$ 10,90 o quilo. Aí tem da fininha e da grossa aqui, né? Então, eu vou levar aqui alguns pacotes. Esse mês tá um precinho bom, né, gente? R$ 10,90. Tá melhor que o mês passado. Eu vou pegar assim, ó. Vou levar... Eu vou levar quatro pacotes por enquanto. Talvez, depois que eu pegar o restante das coisas, se der, eu volto e pego mais dois pacotes. Peito de frango, eu vou levar esse daqui. Tá R$ 12,10. Eu vou pegar mais alguns que tá ali no fundo. Pera aí um pouquinho. Eu vou levar esse daqui, R$ 11,19. Lembrando que o quilo tá saindo R$ 16,90. E mais essa bandeja aqui de R$ 13,72. Eu vou levar, gente, três quilos de coxa sobre coxa. O valor tá saindo R$ 9,90. Lembrando que aqui no Atacadista Açaí e aqui no Ajacupesco tem também açougue, tá bom? Eu pedi também dois quilos de copa longo. No valor de R$ 16,59. Steak, eu vou levar dessa marca aqui. É Steak Eva. Vou pegar. Eu nunca levei, mas vou... Vou que vou esse mês aqui nele, tá? Lembrando que ele vem 80 gramas. E aquele que eu costumo comprar, que é o Perdigão, ele vem 100 gramas. Então, mas ele tá R$ 1,70. E esse tá R$ 1,19,80 gramas. Aí eu vou pegar uma quantidade aqui legal. Salsicha, eu vou levar um pacote de três quilos da marca Aurora. Ah, essa aqui tá bem congelada. Eu não quero congelada, não. Eu vou lá na geladeira pegar, tá, gente? Bom, gente, eu vim aqui na geladeira pegar. E a diferença também foi na validade, tá? Então, eu vou levar mesmo daqui. Ainda bem que eu vim aqui. E tá saindo no valor de R$ 30,50. Hambúrgui. Eu vou levar uma caixa de hambúrgui, ó. Da marca Chuletão. Com 36 unidades. No valor de R$ 27,50. O valor total aqui, pessoal, é de R$ 386,38. Eu tô sem óculos e tô enxergando. Pessoal, já cheguei em casa. Já coloquei todas as carniz aqui em cima da mesa. Até roupa para lavar eu já coloquei. Mas deixa eu avisar vocês aqui logo de início. Nesse mesmo dia, gente, eu fiz a compra também de mercado, tá? Com a compra de alimentos, produtos de higiene pessoal e assim por diante. E o vídeo já está aqui no canal. Está abaixo desse vídeo da compra de carnes. Então, eu convido vocês, assim que terminar esse vídeo. Que vocês terminarem de acompanhar a compra de carnes. Eu convido vocês a descerem um vídeo abaixo desse. E assistir o vídeo da compra do mês. Que tá bem legal. Bem cheio de informações, né? Do jeitinho que vocês gostam. Assim que eu terminar de mostrar aqui pra vocês. Eu mostro aqui o valor total, tá? Da nossa compra aqui de carnes. E também a data, tudo certinho. Vou iniciar mostrando aqui pra vocês. A linguiça de frangular, tá? Eu gosto bastante dela. Porque ela me rende bastante. Um exemplo, se chegar na minha janta, eu vou servir toda a família e ainda consigo fazer marmita. Então, eu sempre opto em estar comprando ela. E além dela ser saborosa, muito gostosa. Aqui tem dois pacotes de carne moída de boi, tá? E aí vai dar um quilo aqui, porque vem 500 cada pacotinho. Vindo aqui pra cima, temos dois quilos e 500 gramas da linguiça pamplona. É, linguiça calabresa, tá? Eu demorei bastante pra encontrar a linguiça calabresa que todo mundo aqui gostasse. E quando eu encontrei a pamplona, eu não abandonei mais de tão saborosa que ela é. Ela deixa o feijão muito saboroso. Eu faço aquele molho com linguiça raladinha, sabe? Pra poder colocar no macarrão. Fica uma delícia. Fica incrível, que vocês não tem noção. Né? Ela fritinha, cebolado. Fazer também omelete com linguiça calabresa picadinha é divino. Então, fica aí, gente. Essa dica aí. Pega, porque é boa. Aqui temos três pacotes de bisteca. Essa bisteca aqui, ela tem que saber fazer, gente. Pra ela ficar suculenta, molhadinha, fica bem temperada, né? Eu demorei um tempinho pra aprender a fazer ela, mas depois que eu aprendi a fazer também, virou a carne nossa aqui queridinha. Todo mundo ama aqui em casa. Temos aqui três quilos aqui de salsicha, tá? Da marca Aurora. Agora, descendo pra cá, são três peitos de frango. Eu costumo fazer filezinho pra poder fazer ele frito, normal, acebolado. Ou se não, eu faço empanado, frito, também desfiadinho. Vai conforme o dia, quando eu quero mudar o que eu tô preparando lá o prato, pra não ficar tudo muito igual. Eu vou sempre bolando alguma coisa diferente. Então, tem três peitos de frango aqui. Aqui é o hambúrguer, mudou a caixa do hambúrguer chuletão, né? Agora tá com esse vermelho e laranja, ficou até bonito. E vem 36 unidades. Tá até abertinho aqui, porque logo que eu cheguei, eu peguei quatro hambúrguer, e eu fiz pra mim e pro Yuri comer com pão, porque nós tava com muita fome. Também temos aqui dois rolos de carne moída de frango. Essa carne moída de frango eu comprei, porque eu tô querendo fazer coxinha. Tô morrendo de vontade de fazer coxinha. Aí eu falei, deixa eu levar. Também temos aqui a carne moída suína. Essa daqui virou um vício aqui em casa, pra mim fazer o bolo de carne moída suína no forno. Se deixar, eu faço sempre, gente. Se eu tivesse trazido quatro rolinhos, pode ter certeza que eu ia fazer sempre um quilo, que eu sempre faço dois pacotes, né? E pra poder fazer aquele montão pro povo comer gostoso, porque todo mundo aqui é apaixonado no bolo de carne moída suína. É uma delícia. Também temos aqui o bacon, né? Peguei um pedaço grandão de bacon, que eu uso bastante, né, gente? Tá bem bonito esse bacon. Então, eu peguei esse pedaço grandão. Também temos aqui dois pacotes de frango, é coxa sobre coxa, né? Então, eu já dividi, tá? É uma quantidade que eu sei que nós vamos comer. Na hora que eu for separar ali, vai dar certinho. Também temos aqui, que é o bife, aquele copa... Não é copa, gente. É lombo copa. Eu acho que é assim que fala. Esqueci o nome agora. Acho que é lombo copa. Ou é copa lombo. Ai, eu esqueci. Acho que é copa lombo isso. Então, eu dividi aqui, ó, que também, que essa carne é bem molinha, né? Ela é bem saborosa também, muito boa. Aqui é o steak, que eu peguei bastante. Essa marca aqui eu nunca comprei. É a primeira vez. Espero que seja bom, viu? Eu comprei bastante. Agora, sendo bom ou não, vamos ter que se virar. Mas depois eu conto pra vocês se eu gostei desse steak, tá? Que é o que eu gosto mesmo, não vou mentir. É o perdigão. Eu sou apaixonada no steak, é o perdigão, né? Mas tava mais carinho e hoje eu precisei ir economizando aquilo outro, mas deu tudo certo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o valor total. Vou começar pela data de hoje, tá? Hoje é dia 16 do 8 de 2023. Subindo pra cá, ó. Que Jesus Cristo abençoe a todos os lares, pra que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas e em nossos lares. Oremos juntos o Salmo 23. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ei, meus irmãos, respire fundo e diga junto comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltarás. Amém? Foi declarado que nada te faltará, porque o Senhor, Ele é o teu pastor. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e assim Ele permitir. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!